A tentativa de homicídio ocorreu na noite de sábado no Jardim Santa Cruz, em Campo Mourão. De acordo com a polícia militar, um jovem de 22 anos de idade ficou gravemente ferido após ser esfaqueado. A vítima foi atingida por golpes de faca que atingiram o abdômen e o pescoço. O rapaz foi socorrido e levado com urgência ao hospital. Nós recebemos um chamado informando que havia uma briga ali na região de Santa Cruz e um indivíduo foi ferido por golpes de faca. Nós deslocamos até o local, fizemos o acionamento do suporte básico de vídeo, suporte avançado. Chegando no local, encontramos lá uma vítima, sexo masculino, idade aproximada de 23 anos de idade. Ele recebeu vários golpes de faca ali na região do abdômen e na região das costas. No momento ele se encontrava consciente e com o decorrer do tempo ele começou a ter uma situação, começou a afundar o quadro clínico dele. Na sequência o médico do SAMU junto com a equipe e o corpo de bombeiros chegaram no local para estar o pré-atendimento a eles. Conversando com algumas testemunhas do fato, foi informado o nome do suspeito e as equipes começaram as buscas no local. A PM realizou o patrulhamento e localizou o suspeito. Ele foi detido e encaminhado à delegacia. Essa briga aí foi porque ele... Chegou minha mãe, começou a agredir minha mãe, porque ele falava merda da minha mãe e eu... Aí eu falei para ele ficar quieto, ele falou que se eu era o mesmo fazer ele ficar quieto, eu dei umas facadas aí para ele ver que não é assim. Você não se arrepende? Não. Tem que se arrepender de ter dado a facada, agora já foi. Aquele outro conhecido manitante da calcinha você também tem envolvido, né? É, também fui eu, mas eu não se arrependo também não. Também não? Não. Aquela outra situação lá foi porque ele mexeu com a tua camisa também? É, ele entrou dentro da casa da minha mãe e tentou roubar. Quer dizer, se for mexer com a facada, você não deixa a facada? Não. Como a maioria das brigas, a maioria das rixas, a maioria dos problemas, aí as pessoas acabam aí... Estando num estabelecimento comercial, num bar, acabam bebendo ou... E acabam aí se desentendendo por pouca coisa e gerando uma consequência muito grave. O rapaz aí que recebeu os golpes de faca aí, segundo o agressor, disse que acabou provocando, acabou ofendendo mesmo e no meio dessa provocação aí por motivo banal, acabou gerando essa situação. Agora tem um indivíduo ali no hospital, ferimento grave e um encaminhado aí pra décima sexta. Provavelmente vai ficar preso aí, vai ter que responder pelo crime que cometeu. Esse rapaz que cometeu os golpes de faca no Douglas, ele já tem uma passagem, ele já cometeu um homicídio, né? Ele tá respondendo aí por um homicídio que aconteceu aqui no município de Campo Morão e agora tem mais um crime aí pra esclarecer, pra prestar os esclarecimentos e o devido processo aí vai fazer a apuração do fato e esperamos aí que ele fique aí engradado por um bom tempo. E aí